E você, tem animal de estimação? Eu tenho. Qual é o seu bichinho? O meu são dois cachorrinhos. Então agora você vai conhecer a Júlia, um animal de estimação diferente. Bichinho de estimação, praticamente todo mundo tem. É cachorro, gato, passarinho, peixe, cabrita. Cabrita? É, cabrita de estimação. Essa é a história da família Reina e a Júlia, que começou quando a cabritinha ainda era filhote. Foram eles que salvaram o bichinho da morte. Cuidaram, trataram, deram até mamadeira. Tadinha, tá com fome, Júlia? Como que a Júlia veio parar na família de vocês? A gente foi morar numa chacra no ano passado, em janeiro. E lá eles criam, né, tem cabrito. E a mãe dela criou três cabritinhos. E daí cria só dois, não consegue amamentar três, né. E pra ela não morrer, eu levei pra dentro de casa e cuidei dela dando mamadeira. Aí fui cuidando, cuidando, aí fez parte da família e é o nosso bichinho de estimação até hoje. A família trocou a área rural, veio embora pra cidade. E a cabrita? A cabrita veio junto, né? Eu não consegui mudar e deixá-la pra trás. Aí eu trouxe, no mesmo dia da mudança, põe ela dentro, ela veio dentro do carro, deitadinha no colo do meu filho, porque nem embaixo ela não quis ficar. Ela é exclusiva. Ela deu um jeitinho, ajeitou e deitou no colinho dele e a gente veio. E pensa numa cabrita bem cuidada. Quando é hora de comer, não precisa nem chamar duas vezes. Nossa, parece que é papá, Júlia. E comida não falta, é o dia inteiro. E o cardápio é bem variado. Gente, a Júlia só come assim, tem que dar comida na boca. Ela não aceita deixar no chão. Ela não aceita deixar no chão. Se cair, ela não come. E é com qualquer alimento? Qualquer alimento. O que ela mais gosta? Ah, o que ela mais gosta mesmo é do tronco da árvore. Ela gosta bem mais. Nesses momentos assim, que ela vem pedir o alimento aqui, depois que ela vai fazer as necessidades dela, daí ela gosta da maçã, da banana, ela gosta muito. Mas assim, quando ela tá lá no cantinho dela, ela gosta do tronco da árvore. Ela vai descascando toda a árvore. Aí ela gosta mais. E ela vai comer toda a maçã, né? Ela todinha. Quanto na cabala não faz? Não. Já o Joel tá sempre de olho na Júlia. Porque essa bichinha, hum, essa bichinha é pronta, viu? Ela é meio arteira. Recentemente ela comeu todos os fios da minha moto. Aí não tem como não brigar com ela, né? Chinelo se deixar pelo meio? As correias, vai tudo embora. E aí tem que puxar a orelha dela? Tem. Mas a hora que ela me vê agora, ela já corre. Ela sabe. Eu a subi, ela sabe que tá fazendo arte, ela já se manda. O nome foi escolhido pela Eloá Vitória. E a menina não desgruda da amiga. Estão sempre juntas. Quando ela era bebê, eu andava pra lá e pra cá com ela no colo. A mãe larga ela, deixa ela tentar andar. Eu tinha medo de perder. Agora já não dá mais pra levar ela no colo, né? Não, não dá. É, não dá mesmo, né, Eloá? A cabritinha pesa mais de 40 quilos. Agora a Eloá leva a amiga pra passear na coleira. De duas em duas horas, elas saem pela rua. A Júlia só sai pra passear com a família. Qualquer pessoa estranha não vai de jeito nenhum. Quer ver? Vou tentar só pra mostrar pra vocês o que vai acontecer comigo. Vamos passear, Júlia? Vamos passear? Vamos? Vamos? Vamos passear? Vamos? Não vai não. Travou. Não vai de jeito nenhum. Ó. Já tá brigando comigo aqui. Agora. Vai com a Vitória. Ó, ó. Já me mandou embora. E olha, ela é a pegada, família. E se a Elisabeth tá junto, então? Não precisa nem de coleira. A cabrita vai seguindo os passos da dona. Hora do passeio da Júlia no bairro, vira atração na vizinhança. Por onde ela passa, todo mundo para e fica admirando. Virou a estrela. Por aqui. Um bichinho de estimação normalmente é o quê? Ah, sempre é cachorro, gato, coelhinho, né? O senhor tem? Não, eu tenho cachorro. Cabrita não? Não, cabrita não. Não dá? Não. Que tal esse bichinho de estimação? A bem assadinha é coisa boa, hein? Mas essa é difícil. Eu falo pra ela que não é pra comer ainda assada. Daí eles falam que não. Não, essa não vai. Essa não. O povo diz que é fazer churrasco com ela. Não vai, né? Tô de olho em você, Edson. Nada disso. É muito amor envolvido nessa história entre a família e o animal, que não vivem um sem o outro. Eu espero que ela tenha muita saúde e fique com a gente aí por muito tempo. Meu esposo chega do serviço, às vezes deita na calçada, ela faz isso aqui, ela deita junto com ele. Fica assim. Faz parte da família? Faz, faz e muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.